De uma caixa contendo 50 bolas numeradas de 1 a 50, retiram-se duas bolas sem reposição. A probabilidade do número da primeira bola ser divisível por 4 e o número da segunda bola ser divisível por 5 é... Aí você tem os itens. Muito bem. Como na caixa existem 50 bolas numeradas de 1 a 50, vamos considerar esse universo aqui dos números de 1 até 50. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 até 50. Bom, é nesse universo que a gente vai brincar, né? Que a gente vai começar a trabalhar. Bom, existem alguns números nesse universo que são divisíveis por 4. São os múltiplos de 4. O primeiro é 4, o segundo é 8 e o último é quanto? É 48. Como o primeiro é 4 vezes 1, o segundo é 4 vezes 2 e o último é 4 vezes 12, a gente percebe que o número de elementos aqui... Na verdade, os números divisíveis por 4, os múltiplos de 4, são quantos? São 12. 12 elementos são múltiplos de 4. Existem aqueles que são múltiplos de 5. Esses nos interessam para a segunda bola, né? Para a segunda bola deve ser um número múltiplo de 5. Bom, existe o 5, o 10 e o último. Nesse universo é o próprio 50. Existem quantos números divisíveis por 5? Existem quantos múltiplos de 5? 10. O primeiro é 5 vezes 1. O segundo é 5 vezes 2. O último é 5 vezes 10. Então, são 10 múltiplos de 5 nesse universo. Existem também aqueles caras que são múltiplos de 4 e são múltiplos de 5. Múltiplos de 4 e múltiplos de 5. Quem são? São os múltiplos de 20. Para ser múltiplo de 4 e múltiplo de 5, é múltiplo de 20. Nesse universo é apenas o 20 e o 40. São 2. Muito bem. Bom, são retiradas duas bolas, né? E a retirada é feita sem reposição. Isso significa que o espaço amostral pode ser entendido como formado por sequências. sequências onde o primeiro elemento é a primeira bola e o segundo elemento é a segunda bola, certo? Quantos elementos compõem o espaço amostral, certo? É muito fácil de calcular. Para a primeira bola, a gente vai ter 50 opções, os números de 1 a 50. E já para a segunda bola, apenas 49 opções, porque o experimento é feito com a retirada sem reposição. Então, se você tira 1, sobra 49 ainda para você tirar. Fazendo essa continha, dá quanto? Dá 2.450. Então, esse espaço amostral, cada sequência tem a mesma chance de ocorrer. A gente pode perceber isso, a gente pode dizer que esse é um espaço amostral é que provável. Nesse tipo de espaço amostral é que provável, basta a gente, para calcular uma probabilidade, basta a gente verificar o número de elementos do evento que a gente quer e dividir pelo número de elementos do espaço amostral como um todo, que a gente já está vendo que é 2.450. E qual é o evento que a gente quer? Bom, a gente quer múltiplo de 4 aqui na primeira bola e múltiplo de 5 na segunda bola. Muito bem. Veja que a gente colocar um múltiplo de 4 aqui interfere no múltiplo de 5 que a gente vai colocar aqui se o múltiplo de 4 que vai ter aqui for também um múltiplo de 5. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer essa contagem. É por isso que a gente vai dividir essa contagem em duas etapas. Na primeira etapa, vamos verificar aqui essas sequências nas quais aqui aparece um múltiplo de 4 que seja ao mesmo tempo um múltiplo de 5. Pronto. Se aqui for o 20 ou o 40. Bom, a gente tem duas opções. Colocar aqui o 20 ou o 40. Quando a gente faz isso, os múltiplos de 5 que sobram para cá são apenas 9. Então, a gente vai ter 2 vezes 9. A gente vai ter 18 sequências assim. Por exemplo, você põe o 20 aqui. Então, para cá, como tem que ser um múltiplo de 5, na segunda bola tem que ser um múltiplo de 5. Então, se você botou o 20 aqui, sobra só 9 múltiplos de 5. Porque tem 10, né? 9 para cá. Se a gente colocar o 40 aqui, então, os outros 9 múltiplos de 5 que a gente pode botar aqui. Então, no total, a gente tem 18 sequências assim. Colocando aqui um cara que é múltiplo de 4 e de 5. Pronto. E se a gente colocar aqui um cara que seja múltiplo só do 4, né? Só do 4, sem ser múltiplo de 5. Bom, quantos são múltiplos de 4? São 12. Só que a gente tem que tirar o 20 e o 40, porque eles são múltiplos de 4 e de 5. Então, sobram 10 caras para a gente colocar aqui. Desses 10, para cada um deles, o que acontece? A gente vai ter 10 para escolher como sendo o múltiplo de 5, para formar o segundo elemento, a segunda bola retirada. Então, 10 vezes 10, 100. Então, no total, a gente tem quantas sequências de interesse nosso? 118. Então, o nosso evento é formado por 118 pares ordenados. Sequências desse tipo de elementos são pares ordenados, certo? Então, 118 sequências desse tipo. Para calcular a probabilidade, basta dividir o número de elementos do evento que a gente quer. Ou seja, sair número múltiplo de 4 aqui e número múltiplo de 5 aqui. Sobre o total, que é 2.450. Simplificando por 2, a gente tem 59 por 1.225. É por isso que o item correto é o item D. Essa foi a forma mais simples que eu achei para resolver essa questão. A gente pode utilizar diagrama, probabilidade condicional, mas eu achei muito mais simples assim. Basta a gente identificar o problema como sendo um problema com o espaço amostral equiprovável. A gente descreve o espaço amostral como sendo formado por sequências. A gente calcula o número total de sequências que pode ter. E dentro desse espaço amostral, a gente calcula quais são e quantas são as sequências. que a gente tem no nosso evento, que a gente quer calcular a sua probabilidade. Qual é o evento? A primeira bola tem que ser um número múltiplo de 4, tem que ser divisível por 4. E a segunda, um divisível por 5. Então, com atenção, 118 sequências assim. Então, dividindo, a gente tem a probabilidade procurada. E, correto, a gente tem D de dado. zysto en gr�約. Aqui.